Olá meus amigos que acompanham o canal Erivando Marques, Vida na Roça estou aqui com a avó, com a avó Dalva, né vó? é e hoje meus amigos, vamos um dia todo de matutagem, né vó? hoje é matutagem aqui em casa, a gente matou um porco vamos fazer banha, né vó? para a gente gastar no inverno, né vó? fazer muita banha, fazer torresio para a gente comer, né? com certeza vó e muita carne, vai dar muita carne porque o porco era grande, dava 100 quilos, né? esse porco está com muito tempo que a gente trata dele para matar agora, né? a gente disse que ia matar agora em fevereiro, né vó? foi e o dia chegou, minha gente? e o dia chegou, hoje chegou o dia, né? da matutagem do porco com certeza aí a gente vai trabalhar muito, mas compensa porque deixa muita fartura um porco na casa da gente, né? a matutagem do porco deixa muita fartura e a gente trabalha, mas é um trabalho que a gente faz com gosto, né? minha gente, o pessoal já está aqui pegado o dia hoje é um dia chuvoso, não é muito bom para trabalhar, né? mas graças a Deus está dando certo então a gente está aqui já tirando a carne essa aqui é a banha de dentro, né vó? é, essa aqui é a banha de dentro essa aqui é a banha melhor que tem mostra aqui, Denilson, para a gente ver aqui a banha de dentro olha pessoal, essa aqui é a banha de dentro fica dentro aqui e a outra aqui por fora é a doutora de cima, né vó? é, essa aqui é a doutora de cima cadê a outra bacia? aí pessoal, estamos aqui cortando a gente vai vai cortar aqui o porco e a banha de dentro deu muita banha não é, vó? está linda, né vó? vamos já torrar, né vó? essa banha? já torrar, meu filho vamos fazer essa banha assim quanto mais cedo, né vó? melhor, né? dar uma banha mais boa, né? mais cheirosa a gente torrar cedo mas ela fica uma banha boa é uma banha fina, cheirosa gostosa é bom a gente torrar logo na hora que tira do porco é que a banha fica mais gostosa mais cheirosa bem pessoal, agora o meu pai está aqui tirando o toicinho para a gente já fazer o torresmo e a banha não estou tirando no canto bom mesmo não que é para ter pendurado, né? mas aqui dá para não tirar, né? é, vai dar certo não dá para pendurar não olha só aqui a tora de toicinho é bem pessoal vou tentar, gente, tirar aqui não dá para pendurar, né? logo, logo a gente vai fazer muita banha, gente Nilcim, segura aqui, vem e as meninas já estão aqui cortando o o fígado, né vó? para fazer o fígado a tia Vleny aqui, gente cortando aqui pedacinho pequeno na outra região, vó, chama fígado e é sarapatel é é porque tem gente que fala um tal de sarapatel mesmo é porque aqui a gente chama fígado, né? mas eles conhecem como sarapatel aqui o nosso chefe sarapatel nossa amiga Edmilson logo, Edmilson, logo, logo nós temos que buscar pitomba lá naquele teu terreno, olha a gente diz que tem tanta pitomba daqui a pouco, nós vamos lá nós temos que ir lá mesmo, buscar as pitomba daqui para 6 horas elas não estão muito boas porque elas estão maduras demais, vocês deixaram a gente adorecer vó, eu estou já estou aqui, como é que a gente diz? estou aqui imaginando como vai ser boa a carne desse porco, vó ai Maria, vai ser ótimo porque a gente, o porco, quanto mais que ele come só milho e a pessoa não enche muito o porco de remédio, essas coisas, mas a carne fica gostosa, né vó? é porque esse porco, pode dizer que nunca tomou remédio, né? tomou remédio quando era bacurinho é e nunca foi solto criou-se dentro do chiquê, da pocica e saiu hoje para a gente matar é, e porco que come milho também, né vó? a carne fica mais gostosa, né? só comida boa, né vó? que a gente dá na mão só milho massa de milho a carne é gostosa demais, a carne é de porco vai ser uma delícia, né vó? vai pessoal, as meninas terminaram de cortar aqui já o sarrabulho, né? porque eu falei fígado, mas não, aqui é o sarrabulho do porco que é o fígado e o bofe, língua a pessoa corta tudo, pica bem picadinho para fazer o sarrabulho e aí na outra região conhece o sarrabulho por sarapatel, né? aí é que é o sarrabulho aí vão lavar ainda com vinagre vão tirar esse sangue todo para poder temperar, gente e aí pessoal não deu muito certo os meninos resolveram agora empedurar aqui, né? para ficar mais fácil o acesso para melhor trabalhar, né? para ficar melhor de trabalhar aí estão tirando aqui o toicinho desce aí, né? muito bem tem que tirar direito, mano não sabe não, daí Ei, você tem que aprender com o veterano, Denis tem que aprender bem pessoal, agora a gente está aqui terminando de cortar toda a carne olha só que cor linda aí a gente está aqui terminando, né? tirando aqui essa parte para assar e as outras já coloquei aqui também uma parte nas sacolas e aqui é os quando a gente quiser não fica descongelando, né? já está os os pedaços assim prontos para para a pessoa poder fazer o almoço e agora os meninos estão terminando aqui de cortar porque também os meninos já levaram uma parte a gente não come só, gente a gente divide aqui com a família com os tios, com os amigos então a gente não come só não aí vamos terminar aqui de cortar Pessoal, estamos aqui pegadinho, né vó? estamos já é tardezinha mas nós estamos aqui agora mexendo torrando a banha, né vó? torrando a banha ainda não é custar, né? porque ainda tem duas panelas lindas para torrar é tem muita banha ainda, pessoal a gente mexe ali de manhãzinha linda deste porco pois não é, vó? e a hora desse ainda estamos pegada e ainda não e ainda tem duas panelas de torcinho para torrar é é trabalhoso demais o mato tarde de um porco assim, um porco gordo, né? é, porque tem muita banha, né vó? é porque tem muita banha e aí pessoal, aqui tem banha, olha aqui já tem banho aqui tem torresmo, né vó? uma delícia já comemos torresminha com farinha já já comi tanto torresmo show, né vó? aí pessoal, não vai dar para a gente mostrar a banha tudo hoje, né vó? é porque nós vamos ter dificuldade de torrar muito tarde da noite é, e a banha quente não dá para guardar nas garrafas, né? tem que deixar esfriar só está bom da gente botar nas garrafas amanhã de manhã aham e ela vai dormir na panela aí vai custar muito esfriar porque é muito, né? aí custa esfriar só pode estar na garrafa amanhã aham e a gente ainda vai terminar ainda de noite de torrar aqui tem que ser fogo pouco, né vó? fogo pouco senão queima, né? não pode estar muito fogo não aqui ela fica sapecada, né? é, sim sapecabando tem gosto de sapeca e aí a gente tem que torrar ela com um pouquinho de fogo bem mexida para ela não grudar no fundo da panela meus amigos já estou aqui num torrezinho de porco com farinha, né vó? aham está uma delícia pessoal não é ruim, né bandinha? vixe, é uma maravilha, né vó? é bom demais então pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né vó? foi foi um vídeozinho simples mas esperamos que vocês gostem, né vó? aham e já quero pedir meus amigos se não forem abusar da boa vontade de vocês vão lá, né vó? e quem ainda não for inscrito se inscreva no canal deixe o like compartilhe os nossos vídeos, né vó? compartilhe com a sua família com os seus amigos compartilhe no seu trabalho compartilhe com os seus conhecidos né vó? é a gente já quer mandar aqui um grande abraço, né vó? um grande abraço para vocês meus amigos para todos vocês e fico triste porque vocês não estão aqui para comer do porco com a gente mais nós, né vó? mais nós foi um almoço muito especial agora já estamos comendo nos torres, né? é aí se vocês pudessem todos estar aqui para comer, almoçar com a gente tinha sido maravilhoso, né? é, a gente não pode gravar muito porque é uma trabalheira medonha, né vó? é aí a gente fica fica limpinha trabalhando dá para gravar muito com certeza a gente passou foi um dia muito de trabalho nós trabalhamos muito ainda estamos trabalhando estamos trabalhando porque ainda não terminamos de torrar o tocinho, né? é vó mas foi um dia muito maravilhoso graças a Deus muita fartura de carne de tocinho de banho de torres e foi muito especial agradeço muito a Deus por por essas maravilhosas ajustes que dão para nós e com certeza tenho tenho muito carinho por vocês muito amor por todos nossos amigos que nos assistem que nos assistem nossos livros ajuda a todos vocês eu estou desejando muita paz muita saúde muitos anos de vida a todos vocês meus amigos vocês são moram aqui no meu coração e hoje a gente já quer mandar um abraço para nossa amiga da Alva Lima sua chará né vó é minha charapinha ela é de Deus abençoe ela de pranças no estado de São Paulo um abraço minha amiga né vó um abraço para você minha amiga e um grande beijo para você tchau até outro dia né vó tchau